Fala galera do YouTube Gostam Frade Nesse vídeo eu vim trazer a atualização pra vocês Da Grume Chama Tem uma semana depois de plantado Foi plantado no vaso de 18 litros Aceitou bastante o vaso Tá bem bacana E de acordo com a nova evolução dele Eu vou estar postando novos vídeos aí galera No vídeo anterior eu mostrei como plantar Quem não viu basta clicar na playlist Que foi criada aí No final do vídeo vai aparecer pra vocês Bom galera é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou do vídeo dá aquele like Quem não inscreveu no canal se inscreva Valeu, abração, até o próximo vídeo Muito obrigado por assistir galera, valeu